Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreiro do canal Bitnub, tudo bem com vocês? O Natal tá chegando, então que tal ganhar umas criptomoedas de graça? A corretora KuCoin tá com 3 campanhas rolando no momento, então você pode participar delas e ganhar criptomoedas na faixa. Basicamente é muito simples participar e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Duas dessas campanhas, a concorrência é muito baixa porque ela é direcionada para a KuCoin em português, ou seja, só pra comunidade que fala em português. E se vale a pena eu trazer vídeos de campanhas ou sorteios pra vocês ganharem criptomoedas de graça, vai dando um like nesse vídeo pra me trazer mais nesse estilo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito e também ativar o sininho pra você ter certeza que não vai perder os próximos conteúdos. Chega de enrolação, vamos ver os prêmios e como participar. Primeiro vamos começar pela campanha mais fácil de participar, que é uma campanha de retweet. Então sim, você precisa ter uma conta no Twitter para participar dela, né? Serão 3 sorteados e cada um deles vão receber 10 dólares cada. É basicamente, você vai acessar o tweet que eu vou deixar aí na descrição, né? Você vai precisar seguir a KuCoin em português, né? É só clicar aqui em seguir eles, eu já tô seguindo. Você vai pegar esse tweet aqui, vai clicar aqui no botãozinho de retweetar, né? Vai colocar comentar o tweet e vai marcar aqui 3 amigos, por exemplo. Você marca 3 pessoas aqui e twita. Pronto, você já tá participando da campanha de retweet, tá? Então aqui, siga a KuCoin, retweet essa postagem e marque 3 amigos e serão 3 sorteados para receber 10 dólares cada. Essa é bem fácil, né? A segunda campanha que eu queria trazer aqui para vocês, ela também é direcionada para a KuCoin em português. E é basicamente uma campanha que todo mundo que participava vai ganhar pelo menos um pouquinho, tá? Que é basicamente a campanha que esse tweet está divulgando com o nome de KuArt edição de final de ano. Para a gente entender um pouquinho melhor como ela vai funcionar, eu já separei o artigo dela aqui para vocês, tá? Basicamente ela vai até o dia 30 de dezembro, tá bom? Então tem tempo ainda de vocês participarem. E o objetivo é você criar uma arte, né? Com o tema KuCoin ou criptomoedas. Metaversos, NFTs, memecoins, enfim. Você escolhe aquilo que mais lhe agrada. É claro que você não pode fazer com o tema de outra corretora, até porque é com outras regras aqui de participação, tá? Mas você pode envolver aí diversas criptomoedas e fazer a sua arte da sua maneira. Pode ser uma simples foto, uma edição, né? Um vídeo, uma colagem, uma escultura, uma pintura ou só mesmo rabiscos, né? Então você pode realmente criar, você está livre para fazer a sua arte com esse tema da maneira que você quiser. E lembrando, galera, essa campanha ela tem prêmio de participação. Ou seja, mesmo que você não ganhe nos rankings ali, só para participar você vai ganhar alguma coisa. Só para vocês terem uma ideia. Esse aqui são os resultados, né? Da QART edição de aniversário. Ou seja, uma outra campanha que rolou um tempo atrás. Então aqui foi a galera que ganhou, né? Os desenhos, a arte que fizeram aí sobre a KuCoin. E aqui teve colocação, ó. Esse daqui ganhou 40 dólares, esse aqui ganhou 20, esse daqui ganhou 10, esse aqui ganhou 80 dólares, esse aqui ganhou 40 de novo, ganhou lá em cima e ganhou lá embaixo de novo, né? Esse aqui ganhou 20 dólares. E todo mundo que participou ganhou pelo menos 4 dólares de participação. E também teve a edição de Natal do ano passado, né? E esse aqui foram os ganhadores. Eu vou até colocar aí para vocês terem uma ideia, né? Alguns são bem elaborados, outros são bem criativos, né? E tem várias premiações. Esse aqui também ganhou prêmio de participação. Ganhar aí 4 dólares e 69 centavos aí só de participação. Então a galera que participou aí já conseguiu ganhar pelo menos alguma coisa. Mas voltando para a edição desse ano, que ainda dá tempo de participar, né? As regras são as seguintes. Você precisa ter um registro válido na KuCoin. Caso você ainda não tenha conta, eu vou deixar o meu link aí na descrição para você criar de vocês. Vocês vão precisar preencher o formulário corretamente. É o formulário desse tweet aqui, tá? Você vai clicar nesse forms aqui, ele vai abrir para você preencher. Você não pode utilizar material impróprio, né? Nudez, violência, difamação, etc. Você não pode utilizar material com direitos autorais. Ou seja, que outras pessoas detêm o direito daquela imagem, daquele vídeo. Enfim, daquilo que você vai utilizar. Você deve criar alguma coisa sua, né? E você também não pode referenciar plataformas terceiras que não pertencem ao grupo KuCoin. Ou seja, não tem nem nexo você referenciar uma corretora, por exemplo, né? E cada participante pode enviar quantas artes desejar. No entanto, né? Apenas a última arte enviada será válida. Ou seja, se você enviou uma coisa e fala, pô, posso fazer melhor. Você pode enviar, preencher ali corretamente o formulário de novo, né? Que vai valer sempre a sua última arte. E é ela que vai ser considerada aí na premiação. Eles vão criar basicamente três premiações, né? Melhores artes. Primeiro, melhores artes com a escolha do CM, né? Que é o responsável regional pela KuCoin. Top 3 aí, escolha de olheiros da KuCoin. Então, essas são as premiações. E top 3, escolhas da comunidade. Então, tem grandes chances aí de você ganhar alguma coisa. Se você conseguir criar algo realmente criativo. E que a galera goste. Não só a galera, quanto a equipe, né? Da KuCoin em português aí. E aqui tem mais um pouquinho das regras. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês lerem com mais calma depois e como participar. Mas não se esqueçam, você vai precisar preencher o formulário, tá? Então, no formulário você vai precisar ter o seu Telegram, pra ficar mais fácil, né? O seu KuCoin, o ID, né? Que você encontra na sua conta da KuCoin. Você clica no seu nome aqui, ó. Tem um número aqui embaixo, tá vendo? O KuCoin, o ID. Você clica aqui. E é esse numerozinho aqui, ó. Você precisa colocar esse número aqui no formulário, tá bom? E aqui você vai anexar a sua arte, seu vídeo, enfim. Com um máximo aí de 1 giga. E a última campanha que eu queria mostrar pra vocês é basicamente a campanha de comemoração de 10 milhões de usuários, né? E vai ser 10 milhões em prêmios. Essa campanha é uma campanha com um prêmio muito mais agressivo, mas também é uma campanha global. Ou seja, você vai concorrer com toda a base de usuários da KuCoin. Essa campanha, ela vai funcionar da seguinte forma. Basicamente, dentro dela, né? Junto com ela, tem três premiações diferentes. Atividade 1, atividade 2 e atividade 3. Primeiramente, vamos entender aqui a questão desses mais, desses pontos, dessas entradas, né? Pense nisso como tickets de uma loteria, né? Quantos mais tickets você tem, quanto mais entradas você tem, mais chances você tem de ganhar num sorteio, não é isso? Então, você precisa acumular esses tickets. Convidando amigos, fazendo um vídeo aqui e fazendo todas as tarefas disponíveis aqui nessa campanha. E as campanhas vão funcionar da seguinte forma, tá? Primeiro, a primeira atividade aqui. Eles vão premiar aí o top 750 com mais entradas. Ou seja, se você ganhou aqui, acumulou uma maior quantidade de tickets, né? Que são as entradas, você vai ter um rank ali. E se você ficar pelo menos nos 750 aí, você vai ganhar alguma coisa só por estar bem ranqueado. Claro, se você ficar no top 10, você vai ganhar 50 KCS. Top 50 ali, 12.5 e assim, de acordo com essa tabelinha. Já na segunda atividade, é realmente um sorteio, tá? Vai ser sorteado aí, né? Para 100 pessoas, uma parcela dos 500 KCS. Se for proporcional, pelo que eu entendi, vai ser 5 KCS para cada usuário sorteado. E lembre-se, quanto mais entradas você tem, mais chances de ser sorteado também você tem. E essa atividade 3 aqui, né? Ela envolve essa tarefa, né? Que é de você criar um vídeo falando sobre essa campanha. E se você for eleito, um dos 30 melhores vídeos, você ganha um One Card de mil dólares. Então, se você fizer um vídeo sobre isso, você vai concorrer aos 30 melhores vídeos, né? Se você for eleito um deles, você pode ganhar os mil dólares. E ainda ganha mais 100 entradas, que podem aumentar as suas chances de ganhar na atividade 2, né? Porque vai aumentar a sua quantidade de tickets. E também vai melhorar a sua colocação no ranking, né? Possibilitando, talvez, que você fique melhor colocado e tenha uma premiação maior. Ou que consiga, pelo menos, uma premiação aqui no Top Ranking. Ah, e antes da gente encerrar aqui, deixa eu voltar aqui na parte do Cocô em Arte, né? Tem duas regras importantes. Primeiro, se você ganha em um dos rankings aqui do Cocô em Arte, na hora de criar ele a sua arte, enviar tudo certinho, você não ganha o prêmio de participação, nada mais justo, né? E o prêmio de participação é o seguinte, são 200 dólares que vai ser dividido igualmente entre todos os participantes. E como vocês puderam ver, né? Nas outras edições, não tiveram tantos participantes assim. Então, acho que vale a pena você fazer alguma coisa ali e se esforçar e tentar participar e ganhar um dos prêmios. Bem, o conteúdo é basicamente esse, pessoal. Primeiro, eu quero desejar a todos vocês boa sorte e boas festas também. Provavelmente, ainda vou aparecer aqui mais vezes, né? Mas caso vocês não vejam o próximo vídeo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas, muita saúde, amor e paz pra todos vocês. E eu espero que vocês voltem no próximo vídeo pra me desejar isso de novo, tá bom? E galera, basicamente o quê? Eu vou pedir duas coisas pra vocês. Primeiro, se vocês gostam dessas coisas, de sorteios, de ganhar moedas grátis e tudo mais, né? Coloquem aí nos comentários, que quando aparecer eu sempre tento trazer um vídeo pra vocês. E outra coisa, se vocês ganharem um desses prêmios, né? Coloquem aí nos comentários, volte aqui nesse vídeo e fala Vinicius, eu ganhei, eu vou ficar muito feliz por vocês. Galera, boa sorte a todos, boas festas, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder o próximo vídeo. Até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho